Uma combinação perfeita entre a GTX 750 e o processador E3 Te dá uma máquina que você consegue jogar muita coisa E ainda tem um desempenho incrível Máquina Nexus, link na descrição Galera, olha o level do guaxinim, meu irmão Esse daí com certeza tem um... Ah, olha, nossa, o guaxinim fez glitch, ô guaxinim, como você é ridículo Eu não jogava, meu irmão jogava Então seu irmão fez glitch Mentira, eu joguei com vocês, já estava level 6, seu filho da puta Você é doente, mano, eu nunca joguei contigo A casa caiu Se fodeu Caraca, o guaxinim Nunca joguei com ele O guaxinim lambeu meu saco, é isso, meu Deus Que mentira, vai pra lá Que ontem o guaxinim era nível 50 Vai a merda aí, vocês estudam Do nada o guaxinim aparece nível 300 O guaxinim, como você é ridículo, velho Mano, eu sempre fui aqui, vai tomar loucura Vamos reportar ele, vamos reportar ele lá Vai a merda Guaxinim, hack Guaxinim, hack Guaxinim Invejoso Guaxi, hack 3, 2, 1 Hack e chinim Começou Eu acho que eu já estou na frente Eu sou o Brian Eu sou o Brian aqui, mano Vai tomar no seu cobrar É meu Ah Da puta Nossa, aí o guaxinim ser o hacker Vai a merda Vai a merda Chupa Nossa, mano, eu estou jogando um absurdo, leque Meu Deus Ah, caralho Ah, caralho Ah, perdi o checkpoint, mano O que é que está gravando essa porra aqui Patifon Patifon vencedor Só tenho isso a dizer Como é que atira, eu quero atirar É pressionando na lógica esquerda Olha, mano, o guaxinim está nível 300 e não sabe atirar Mano, eu jogo no Xbox, eu não jogo no PC, não Não, não, não Não, 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 não Aperta o ar Aperta o ar Apertei Para, para, para Você perdeu o checkpoint, rato Você perdeu o checkpoint, rato Como é que você não pode colocar os vlogs ainda? Eu perdi o checkpoint, rato Bruscheto, mano Vai, calma aí Calma aí, calma aí Nossa Tá vendo, tá vendo Minha mãe me deu mais porra aqui porque vocês são um cuzão Eu não consigo fazer nada direito nessa porra de jogo Olha o cítico O cítico aqui é minha mãe, tá de bobeira tua, velho Tá de bobeira, o cítico é minha mãe Plot twist, né, o cítico é minha mãe Quer dizer que rolou, quer dizer que rolou incesto então, é isso mesmo? Eita Nossa, é verdade, hein Caraca, moleque Caraca, o loop desse também eu não consegui fazer, velho Porra, burrão, hein, ratão Burrão Burra ousário, mano O cara aperta o checkpoint e não consegue fazer um loopzinho teta dele Eu não sei controlar o carro quando ele tá no ar, gente Eu me sinto burro assim No teclado é bem difícil É shift e contra, porra Olha o guaxininho hacker Essa corrida é show, hein Olha o Marques, ó Eu tô entrando na tarde, ele nem vem, mano Mano, desiste de pegar aquele checkpoint, eu vou ficar matando vocês, velho Foda-se o checkpoint Vai, Patife É o quê? Eu tô descendo, velho Não tem pai nem mãe Ih, eu tô na minha frente Eu tô na minha frente Ô, ô, ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Pará, pará Porra Pará Eu tô com medo, mano Mano, olha, eu só queria falar uma coisa pra vocês Sambei na cara das inimiga, Alec Me segura Eu quero acompanhar o Drizzy aqui Pra ver se ele vai chegar em Drizzy Puta, erra, Ratão Por favor, Ratão, erra Eu não sei como é pra trás, velho Eu não sei fazer nada nessa porra É o V, mano Ah, não! Mano, o Pativi me matou Ah, mano Quem chegou em primeiro? Eu já acabei faz duas horas já, velho Nossa, o Pativi é muito bom, velho Fiquei em segundo, na frente do Drizzy Pô, mano, você não tinha errado, seu querido Porque você me enganou Caraca Eu vou matar o Castilho e o Sol de Raiva também Não vai, não vai Caraca Ó o palo, Gerão Zelo, é desnecessário essa, hein Ó, essa já tá dando resto E eu não vi você, ó Porque eu falei, ah, vai ser da hora Ah, vai ser legal Cadê, cadê os NC? Vai, Lugero, termina pra dar NC no Marques, no Guache e no Zomir Eu acho ruim isso, Lugero, não termina não Lugero, termina não, Lugero Com certeza o Lugero termina Vai, Lugero, vai Lugero Lugero, termina Alô, Lugero, Lugero Vai, Lugero Vai, Lugero Vai, Lugero Não termina, Lugero Vai, Lugero Isso, criança Lugero não termina Isso, isso não termina Vai, Lugero Vai, Lugero Vai, vai, vai Ninguém termina Ninguém termina agora Ninguém mais termina Termina, ixi Termina não, mano Lugero é diggidim Lugero é diggidim Nossa, Lugero representou agora Lugero é diggidim, mano Olha lá O cara tá rancoroso, hein Vai, vai, vai Não é necessário, Wesley Não, não, véi Ah, não Ai, caralho Essa foi muito boa, mano De nada, ele tá todo Sinto no patife aí Nossa, Lugero representou Meu Deus, eu tô muito feliz Olha o Felipe Neto venceu aí, mano Olha o Felipe Neto venceu aí